Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, gratidão por vocês estarem aqui, tá? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 21997037548. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Temos uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 21997037548. Participe da promoção, tá? O nosso tema hoje é um tema maravilhoso. Ele ou ela fala de mim? O que fala? Vamos ver se essa pessoa fala de você e vamos ver o que essa pessoa fala de você, entendeu? Opção 1, Nossa Senhora Aparecida. Opção 2, Nossa Senhora de Fátima. Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Santa Bárbara. Opção 4, Santa Catarina. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga. Vamos dar início a nossa tiragem. Mentaliza a pessoa. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Vamos ver se ele ou ela fala de você e o que ele ou ela fala, se falar de você, ok? Vamos pra quem escolheu a opção número 1. Nossa Senhora Aparecida. Se ele ou ela fala de você e o que fala? Mentaliza a pessoa. Lembrando que a opção número 1 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano. Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá bom? Lembrando que é uma tiragem pra várias energias. Se não combinar com a sua, vejo outro montinho ou faço uma consulta particular. Se ele ou ela fala de você e o que fala? Mentaliza aí. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vamos lá? Pra você que escolheu a opção 1 da Nossa Senhora Aparecida. Essa pessoa fala de você? Sim, fala de você. Essa pessoa é uma pessoa que fala de você, é uma pessoa que pensa em você, sonha com você, tem desejo por você, só que vocês não estão juntos, né? Há um bloqueio aí entre vocês. Essa pessoa é uma pessoa que hoje, ela quando lembra, quando recorda de você, ela recorda com amor, tá? E fala assim de você pra alguma pessoa. Ou fala com você através de orações, de rezas, pedindo a espiritualidade pra acabar com esse bloqueio. Essa pessoa vibra um pensamento por você muito forte de desejo, um sentimento de harmonia, um sentimento de reconciliação, um sentimento de família. É como se essa pessoa não tivesse ainda se desapegado a você. Tem muito apego aqui. E ela fala assim de você. Fala com a espiritualidade, tá? E fala coisas boas. Fala que realmente ela sabe que poderia ter sido diferente, que poderia ter sido uma pessoa melhor. E pensa demais em você. Pra muitos aqui, essa pessoa, ela acredita, sim, que vocês ainda podem ter uma reconciliação, podem ter uma família novamente. ou fala de você pensando na família, nos filhos, nos momentos que vocês tiveram, pra quem teve filho. Adapte a sua situação. A grande verdade aqui, que ela pensa em você com desejo e com uma harmonia, tá? E quando ela fala de você, ela fala desejando você. Fala querendo sim você novamente. Ou seja, essa pessoa não desapegou de você. Que energia forte, hein, pessoal? Fantástico. Salve Nossa Senhora Aparecida. Deixe nos comentários aí o seu nome para as rezas, para as orações, afirmações, para Nossa Senhora Aparecida abençoar os seus caminhos. Coloque o nome das pessoas que você gosta, tá bom? Salve Nossa Senhora Aparecida. Pra quem escolheu a opção 2, Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver se essa pessoa fala de você e o que fala. Lembrando, uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 Opção 2 Nossa Senhora de Fátima. Se essa pessoa fala de você e o que fala, né? Mentaliza essa pessoa, por favor. Vamos ver se essa pessoa fala de você e o que ela fala. Lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento, tá? Com essa pessoa aqui. Então, pessoal, se essa pessoa fala de você, sim, se essa pessoa fala de você, essa pessoa fala que realmente tinha um relacionamento bom com você, um relacionamento equilibrado, tinha toda uma estrutura com você, a pessoa entende que você é uma pessoa boa, que você sempre gostou dela, entende que vocês têm uma ligação muito forte, tá? E que os caminhos sempre foram bons ao seu lado, que os caminhos sempre tiveram abertos ao seu lado, os caminhos, as coisas aconteciam com mais facilidade. Essa pessoa fala, sim, isso, tá? E ela fala também que vocês brigavam por pequenas coisas, brigavam por situações que às vezes não tinham nem tanta importância. Essa pessoa aqui entende que ela pegava um pouco pesado demais, tá? Em relação a você. E ela entende que hoje, por vocês não estarem juntos, é porque um dos principais motivos é que ela realmente provocava certas coisas ou esquentava a cabeça demais com situações que não eram para ser tão importantes assim, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela te vigia, quer saber tudo o que você está fazendo, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo ela acreditando muito na sorte e no universo que as coisas vão se resolver e que vocês realmente ainda vão viver uma história. Essa pessoa entende que não acabou o que você sente por ela e realmente ela tem muito amor por você ainda, tem muito desejo e ela acredita que vai sim ficar com você novamente porque pensa demais em você. Tem coisas ocultas aqui dentro dessa pessoa que ela vai pôr para fora que são os sentimentos que ela tem por você. Uma outra situação que está saindo aqui é para quem está junto. essa pessoa fala assim ela desabafa com uma pessoa que realmente o relacionamento de vocês está passando por uma certa dificuldade, tá? E essa pessoa que ela fala está orientando ela a ter mais equilíbrio e entender que essa situação vai se resolver por si só. O relacionamento de vocês é um relacionamento que está passando por algum tipo de barreirinha para quem está juntos mas vai ter a solução aqui para muitos essa pessoa está se cuidando com uma psicóloga ou com um psicólogo alguma coisa ele está fazendo que é uma coisa benéfica para o relacionamento de vocês ela sim está desabafando com alguém que tem ajudado bastante e o relacionamento de vocês vai sim entrar em equilíbrio ela está se cuidando em segredo de você mas o importante é que ela está procurando uma orientação para que vocês possam sim ficar bem tá bom? Muito legal a opção número 2 da Nossa Senhora de Fátima deixe o seu nome nos comentários tá? para que Nossa Senhora possa abençoar os seus caminhos coloque o seu nome no sexto de orações que é muito importante faça suas afirmações e seus pedidos para que Nossa Senhora de Fátima abençoe você cada vez mais não combinou com a sua realidade você já sabe assista o outro montinho ou faça uma consulta com a sua energia WhatsApp 21997037548 vamos para a opção número 3 nossa querida Santa Bárbara para quem nunca teve nada com essa pessoa vamos ver se essa pessoa fala de você e o que ela fala será que ela fala de você para alguém? mentaliza aí canal Enigma do Oriente hein pessoal é o canal é o canal da coruja deixe nos comentários o que você está achando do canal vamos lá pessoal para você que escolheu aqui a opção número 2 número 3 nunca teve nada com essa pessoa vamos ver se essa pessoa fala de você pessoal aqui essa pessoa sinceramente ela procura não falar de você por que? ela realmente sempre que essa pessoa falou da vida dela as coisas tiveram corte então essa pessoa aprendeu e ela realmente não fala é uma pessoa que guarda para ela é uma pessoa fechada ela prefere não falar para não correr risco de pessoa botar olho grande pessoas invejarem entendeu? e isso ela está totalmente certa por isso que ela prefere ser fechada mas essa pessoa manda te dizer o seguinte ela não precisa falar de você para ninguém tudo que ela tem para falar ela já falou para você e ela demonstra para você que ela tem sentimentos por você que ela quer ter um relacionamento com você e te deseja muito portanto essa pessoa não fala de você para ninguém porque o que ninguém sabe ninguém estraga então essa pessoa prefere manter você em segredo para que sim vocês possam vivenciar um relacionamento tá bom e para quem essa pessoa for casada essa pessoa vai se desligar dessa pessoa para te assumir tá bom é o que a Santa Bárbara manda te dizer canal Enigma do Oriente é o canal da coruja deixa o seu like ative o sininho se inscreva no canal para que sempre que tenha um vídeo novo você seja notificado tá bom coloque o seu nome de orações aqui para Santa Bárbara para que a Santa Bárbara abençoe seus caminhos coloque as suas afirmações compartilhe esse vídeo com seus amigos quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal todo mundo que tem ativado o sininho todo mundo que tem participado do nosso canal gratidão a todos vocês bom lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e temos uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por vídeo por vídeo não por vídeo não por áudio a resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp o WhatsApp é o 2199703 7548 opção 4 opção da Santa Catarina tá vamos ver aqui se essa pessoa fala de você para alguém e o que fala lembrando que a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa é uma amizade nova uma amizade antiga alguém novo nos seus caminhos ok viva Santa Catarina vamos lá salve Santa Catarina pensa na pessoa traz essa pessoa para cá vamos ver se essa pessoa fala de você para alguém canal enigma do oriente eita para você que escolheu opção 4 de Santa Catarina presta atenção aqui essa pessoa que você pensou é uma pessoa que ela gosta de você tem sentimentos tem muito desejo aqui mas ela fala de você não segredo não fala também a pessoa não fala a pessoa prefere esperar acontecer tá igual o número 3 ela tem medo de falar e as coisas não darem certo tá ou para algumas situações ela só vai falar depois que vocês realmente iniciarem alguma coisa ou quando ela terminar uma situação porque para algumas pessoas essa pessoa pode ter alguém então vocês vivem no segredo ele escondidinho e é gostoso assim também não é então adapte a sua situação mas essa pessoa não fala mas não é porque ela não fala que ela não tem sentimentos tem sentimentos e tem desejo tem amor tá e essa pessoa realmente ela não quer que isso acabe não quer que nada atrapalhe esse relacionamento tá ela tem medo de falar alguém descobrir e com isso virem as confusões ela tem medo de falar alguém botar olho grande alguém vejar a relação de vocês então essa pessoa prefere ser precavida ou precavido tá bom mas sentimentos existem desejos existem para quem está no triângulo amoroso essa pessoa não fala tá porque logicamente é um triângulo amoroso tá bom mas essa situação vai se resolver também mas tem sentimento tem desejo tem amor participe do canal Enigma do Oriente compartilhe esse vídeo se inscreva em nosso canal para você sempre ser notificado quando o vídeo novo estiver no ar deixe seu nome para o sexto de oração da Santa Catarina e gratidão